Ela não é do tipo de mulher Pega na primeira, mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa Ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é do tipo de mulher Pega na primeira, mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa Ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Minha mente nem sempre tão lúcida Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Fazer da vida o que melhor possa ser Traçar um mundo novo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol Só pra fazer nascer a lua Minha mente nem sempre tão lúcida, a fértil me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar